Vamos mostrar agora um pouco de como foi a primeira noite de toque de recolher em Cascavel. Acompanhe a reportagem. A movimentação policial faz parecer uma grande operação de segurança, mas aqui a preocupação é a saúde pública. Agentes saíram às ruas para alertar a população sobre uma medida inédita em plena democracia, toque de recolher. Vá para a sua casa, cada pessoa é a nossa maior missão. Em Cascavel, a nova regra veio por meio de decreto. É proibida a circulação de pessoas na rua entre 8 horas da noite e 6 da manhã seguinte. Uma medida severa, mas considerada necessária na contenção do coronavírus. É uma determinação, é um decreto que tem força legislativa. Nós queremos, claro, preservar o direito daquelas pessoas que estão atendendo os serviços essenciais. As outras pessoas que não têm uma justificativa de estar na rua, evidentemente que nós recomendamos o recolhimento domiciliar. De acordo com a Prefeitura, circulação de pessoas nas ruas dentro do horário estabelecido só será permitida depois de uma justificativa que realmente comprove essa necessidade. Ou ainda funcionários da saúde e segurança pública, que têm total liberdade de circulação pela cidade. Quem descumprir a regra pode responder criminalmente. Deve assinar um termo circunstanciado e o caso passa a ser acompanhado pelo Ministério Público. Depois do toque de recolher, só é permitida a circulação de pessoas que trabalhem na saúde, segurança pública e entregadores de farmácias. O serviço de delivery para restaurantes também está proibido após as 8. Na primeira noite, com o toque de recolher, nenhuma pessoa precisou ser encaminhada à delegacia. Não houve registro de desacato, apenas pessoas abordadas e orientadas, sem grandes problemas. Essa pessoa é orientada e se ela não está trabalhando e ela está a passeio, está fazendo caminhada orientada, que desloque para sua residência. Sob pena de desobediência, né? É um crime que ela pode até responder por um termo circunstanciado para não cumprir uma determinação da autoridade. Muito bem. Obrigado, Beatriz Frenner. Mais um capítulo da preocupação em combater o coronavírus. Toque de recolher. Esse toque de recolher tem fundamento. Esse toque de recolher é para medir também o grau de entendimento das pessoas com relação à preocupação em combater o coronavírus. O final de semana que passou foi um termômetro já para saber se as pessoas haviam compreendido. Umas não compreenderam. Fizeram que não compreenderam. Outras compreenderam. Tem gente consciente a elas. Eu preciso dar os parabéns. Preciso dizer continuemos assim. Porque eu estou consciente disso. Olha, lá onde nós moramos, nós moramos num condomínio. E eu quero dizer para as pessoas lá de onde nós moramos, parabéns pela consciência de todos vocês. Ontem uma vizinha nossa precisou ir no mercado. E eles estão de quarentena porque chegaram de viagem. E aí mostrou a preocupação que não podia ir. Imediatamente, cinco pessoas se levantaram no propósito de ajudar. É exatamente isso que precisa acontecer. A gente precisa exercitar, neste momento, a solidariedade. Ninguém morre em ser o solidário. Bacana. E o teu condomínio? Onde você mora? Está fazendo também assim? Joia. Vamos lá. Vamos lá.